Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem fácil, usando a paleta da Mary Rose. Então vamos lá para as dicas. Então, eu vou começar com o fechador de sombras. Na pálpebra. Com o dedo. Eu já estou com o delineado e com um pouco de rindo, mas eu não tenho problema. Terceira sombra dessa paleta de 120 cores. Que vocês encontram lá no site da Mary Rose. Clicando na lateral ali do blog. No banner da Mary Rose. E aí eu vou aplicar esse tom aqui, champanhe. Na palpa de novo. Agora, eu vou usar essa sombra preta em creme também da Mary Rose. Com o pincel de espumar. Aqui. No côncavo. E depois, eu vou usar essa primeira sombra marrom. Do lado dessa laranja. Por cima da sombra em creme. Preta. Com mais um pincel. Vai subir um pouquinho. A linha do côncavo. E aí, aplica mais sombra preta. Vou finalizar o delineado com um delineador líquido. Se você é daquelas que fica lacrimejando durante o processo do delineado ou dos cílios postiços ou toda a metade. Não tem problema. O ideal é você fazer assim e colocar um cotonete. Faz de conta que... Isso aqui é um cotonete. Você coloca um cotonete aqui no cantinho e vai deixando a lágrima cair. Porque se ficar assim, pode ficar reto, borrar, rime e tudo o resto. Então, vamos lá. Quinta tonalidade de azul. Na parte de baixo. Aqui, pode ser também um jumbo azul, se vocês tiverem. Ou uma sombra mesmo com pincel. Aí, vou pegar o pincel chanfrado com sombra preta e vou delinear aqui, finalizando o traço e aqui por baixo também. Depois, é a sombra marrom, que foi a mesma que eu apliquei lá em cima. Vou aplicar por cima da preta para quebrar um pouco o preto. Que vai ficar perto do azul. Aí, de novo, sombra azul para misturar com a sombra escura. E agora, lápis branco na linha d'água, mas vocês podem colocar lápis preto ou marrom. Aí, eu vou usar uma sombra iluminadora, que é essa primeira sombra da paleta, para iluminar a sobrancelha. Para iluminar a sobrancelha, para iluminar abaixo a sobrancelha. Estou usando essa com brilho, mas eu gosto muito de sombra também sem brilho, que tem nessa paleta. Usei com brilho só para variar, porque eu sempre uso sem brilho. E aí, a gente vai aplicar agora a cílios postizos. Para aplicar a máscara de cílios embaixo, sem borrar a maquiagem, você precisa olhar para cima. Assim. Você olha para cima, para os cílios ficarem longe da pele. Senão, vai borrar tudo. Vai aplicando. Então, eu usei um batom cor de boca e apliquei base no lugar do blush, que vai durar muito tempo. Gente, então eu usei essa paleta da Melrose, cheia de cores que vocês encontram lá no banner da Melrose no blog. E a make está pronta. Se você gostou, clique em gostei. E deixe seu comentário em post do blog. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.